Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. O Ghetto i3 G28 Portas é baseado em asterisk e tem uma interface gráfica amigável e desenho modular exclusivo, a ponto dos utilizadores poderem facilmente configurar suas funcionalidades. O Ghetto i3 G28 Portas possui hot-swap para os cartões SIM e módulos e é compatível com o asterisk, elastics, 3CX, 3SWITCH e qualquer outro SIP server. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. E até a próxima.